Agradeço aqui de antemão aqui a prefeita de Tânia Yoshida de conseguir essas máquinas, esses trator aqui pra gente fazer essa roça aqui, senão a gente não tinha condição de ter máquina aí a partir de 120 reais uma hora do trator. E com a prefeitura, com essa guerreira Tânia Yoshida aí, a gente tá de parabéns, porque de qualquer maneira, ó pra isso aqui que montar, ó o milho aí que vem, ó. Entendeu que o outro governo a gente não teve isso, procurava uma máquina, não encontrava, mas hoje a gente tá aqui sim, nadando dentro dos milhos aqui, ó. Entendeu? Graças a prefeita Tânia Yoshida, que mandou essas máquinas aqui pra gente e vai continuar mandando.